O Pior de Tudo Tive três tipos de medo ao se despedir Me deu um arrepio só de pensar E amanhã se eu não te ver, desespero vai bater Ai, ai, você vai Vou chorar e vou sofrer, meu coração vai doer Ai, ai, você vai Ai, nega Tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai, deixa Eu te faço feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair Amanhã se eu não te ver, desespero vai bater Ai, 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 você vai Ai, ai, vou chorar e vou sofrer Meu coração vai doer Ai, 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 vai Ai, 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 ai Pra nunca mais sair Ai nega, tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai deixa, eu te faço feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair Ai nega, tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim Ai deixa, eu te faço feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair Valeu Fabinho Rodolfo! Ai nega, tô aqui tentando achar uma maneira